Música É o novo hit do verão pra geral, porque Ela joga o bumbum do alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de sanguinha, do que o acabo Vai, desce, sobe, quer que empina Boca do seu doco, de combo, de jack-se-lap-sham Oh, 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 oh Quando a sobrinha dançar, foi cima do sol Oh, 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 oh Eu vou andar pra rimar Quero ver o bumbum mexer Eu vou andar pra rimar Quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão pra geral, porque Ela joga o bumbum do alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de sanguinha, do que o acabo Vai, desce, sobe, quer que empina Boca do seu doco, de combo, de jack-se-lap-sham Eu vou andar pra rimar Eu vou andar pra rimar E quero ver o bumbum mexer Eu acredito que você se acredita Eu vou andar pra rimar